Eu não vou dar aqui na hora de brincar com o pai de lá. Eu sou o cachorro de joque. Eu sou o poverine. Eu sou o ciclone. Eu sou o poverine. E eu coloquei o cachorro de joque. Ai, eu coloquei o jaco. Coloquei, coloquei. Ficaram pulando, pai. Peraí, o jaco vai jogar o jaco em você. Posso fazer? Posso ligar? Não fazer. Tá aqui, vai. Vamos lá, não bota. Eita... Olha... Não vai parar de pular. Não vai parar de pular. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum! Tum, tum, tum. Ai, eu coloquei. Ai, eu coloquei. Tchau.